Pegou fogo a última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. A gente via alternâncias no placar ali na última rodada e quem tá entrando, quem tá saindo, quem vai pro troféu em confidência, quem vai pra degola. Como é que vocês analisam essa primeira fase do Campeonato Mineiro? Olha, ô Romano, foi um Campeonato Mineiro que teve muito problema na primeira fase, né? Já começou sem ter as duas primeiras rodadas por causa da questão envolvendo Ipatinga e Betim, que só foi resolvida no STJD. A gente teve o maior jogo de uma segunda-feira à noite no Independência, o Cruzeiro e Atlético, por causa da questão envolvendo o Cruzeiro e Atlético. A gente teve na reta final um erro grave de arbitragem no jogo do Vila, tá? Mas a última rodada teve um show de dignidade do América. Porque eu fiz uma matéria relembrando que em 2015, na última rodada, tinha América e Democrata de Valadares no Independência, Cruzeiro e Tombense no Mineirão. E o América dependia de pelo menos um empate do Cruzeiro com o Tombense pra poder entrar na semifinal. E o Cruzeiro perdeu de 2x1 pro Tombense. E o América que venceu o Democrata de Valadares por 2x1 ficou de fora. E aí eu coloquei isso no Twitter, né? Que é meio que a rede meio do ódio, né? E aí a galera começou, ah, o América pôr o Juvenil, ah, o América pôr o Sub-17, ah, o América entregar o jogo, ah, tirar o Cruzeiro da semifinal. E na verdade o texto mostrava que o Cruzeiro se ferrou perdendo pro Tombense. Porque aí na semifinal ele pegou o Atlético e foi eliminado. Aqueles dois gols do Lucas Prato no Mineirão. Entendeu? E foi Tombense e Caldense a outra semifinal. Isso, Caldense e Tombense, Cruzeiro e Atlético. Então, Romano, de certa forma, o América deu um show de dignidade. Porque bastava ele empatar com o Tombense e ele tirava o Cruzeiro do caminho dele. E não vou dizer que o Tombense ou o Cruzeiro não é que é o melhor. A gente não pode negar que o componente rivalidade está muito mais presente no América e Cruzeiro. E que o Cruzeiro é bem melhor que o Tombense. Sim, a gente não pode negar que ele vai encarar uma arena do Jacaré cheia no sábado. Então, o nível de dificuldade é muito maior para o América pegando o Cruzeiro do que pegando o Tombense. Acho até que ele carrega o favoritismo. O América é favorito contra o Cruzeiro. Mas eu acho que até mesmo essa ideia, esses comentários que você citou, vem muito do que recentemente o Bahia entrou com um time sub-18 para eliminar o Vitória, né? É. Acho que foi mais ou menos pegando carona nisso. Então, mas é isso. A gente entende o lado do torcedor. Mas eu acho que o América deu uma aula de dignidade, saiu perdendo do Tombense. Aí muita gente com certeza, ah, vai entregar o jogo. Foi lá, virou a partida, dois gols do Elton Paulista. Até porque o Galo já estava ganhando de dois, três a zero. O América já não tinha chance de ser o primeiro. Entendeu? Então, eu acho que o campeonato termina com o América meio que salvando a pátria e dando uma aula de dignidade com esse empenho para virar o jogo contra o Tombense, que tem um bom time. É um time de Série B de campeonato brasileiro. É, mas para a Série B vai ter que reforçar, viu? O time do nível Série B, o Tombense, eu sou muito bairrista. Eu torço para o Tombense na Série B. Torci muito para o Pouso Alegre na Série D. Vou torcer agora para ele nascer, os mineiros na Série D. Mas, tanto o Pouso Alegre quanto o Tombense precisam reforçar seus elencos, porque, se não, é bater e voltar. É bater na Série B e voltar para a Série C, no caso do Tombense, e bater na Série C e voltar para a D, no caso do Pouso Alegre. Se não reforçar com jogadores de qualidade, não quantidade, qualidade, vai bater e vai voltar, porque mostraram o futebol muito fraco, muito fraco. Eu me surpreendi negativamente com o Tombense. Eu já tinha visto os jogos deles na TV, que eu acompanho, você sabe disso, que eu acompanho os jogos. Mas, eu fiz o jogo em loco e foi, assim, triste de ver o que eu vi. Mas, tem um detalhe. O Alexandre falou da dignidade. Eu acho que a maior prova de vontade de ganhar o jogo, Léo, foi o que o Wagner Mancini fez. Trocou os atacantes, colocou os atacantes descansados para ganhar o jogo. O que aconteceu nessa rodada final, eu não gosto do regulamento, eu acho ele um pouco confuso. Mas, eu tenho que reconhecer que a última rodada com esse regulamento ficou legal. Um monte de gente, dependendo de resultado um do outro, um monte de coisa valendo, beleza. Só que o Campeonato Mineiro, ele, para ele ter emoção, ele não precisa ser desorganizado. E ele foi. Nessa edição, que a gente teve, não vou ficar sendo repetitivo aqui, Simões levantou, e bem, todos os problemas que a gente teve neste Campeonato Mineiro. O último, essa questão do cruzamento dos semifinalistas, né? E que, até a última semana... Não, porque aqui, o documento da ata e o regulamento original dizem uma coisa, o que vai acontecer é outra. Exato. Pelo regulamento seria Atlético Cruzeiro, América e Atlético. Então, assim, o Campeonato Mineiro, tecnicamente, ele tem melhorado. O Atlético é uma boa, é um bom exemplo disso. O Atlético está, mais uma vez, chegando às semifinais. O Atlético é uma realidade. Eu concordo com a sua cobrança no Pousão, no Tombense, para disputar, mas o Campeonato Mineiro melhorou, tecnicamente. Não, sim. Melhorou, tecnicamente. Só que, no frigir dos ovos, chegamos às semifinais com os três daqui da capital e um time do interior, como quase todos sempre é. O que que fica de lição dessa primeira fase, Romano? O Cruzeiro... O Edu Pange usa uma frase muito legal, ele fala, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual, ele não decide nada, mas ele manda alguns recados. E acho que essa primeira fase mandou recados, principalmente, para o Cruzeiro. O Atlético, quando colocou o seu time titular, ganhou. Quando colocou os reservas, jogando um futebol meio ali, assim, ganhou. O América, quando esteve completo, ganhou, porque tem um time já pronto. E o Cruzeiro... E quando teve reserva, também ganhou. Pois é, e o Cruzeiro teve dificuldades. Ah, mas o Cruzeiro mudou um time todo e... Beleza. Eu entendo tudo isso, só que ter 25% de aproveitamento como mandante para o Cruzeiro é muito pouco. Então, o que essa primeira fase serviu para o Atlético? Pouca coisa. O que serviu para o América? Pouca coisa. O que serviu para o Cruzeiro? Um belíssimo recado. De que o Cruzeiro precisa se qualificar, de que por mais que ele tenha um elenco hoje melhor do que o que era o do ano passado, isso é fato, talvez não seja o suficiente para encarar uma Série A. E outra coisa, o Cruzeiro precisa de alternativas. Bom, esse negócio... Tem me incomodado muito, viu, gente? O Cruzeiro não tem uma casa. O Cruzeiro virou um time nômade.